Música 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 Fuma! Música Música O que é isso? Não tem um bolo Não tem um bolo Ele é um bolo Ei, snob, ai, snob Não, não está Psiga, não Não, não Não, não Ei, snob, ai, snob Boa no bai no bai no bai no bla bla. What the fuck am I am lua pula? Boa, buia cabuia. Venus Diaz, Alai lai caramba. Ma da ma duc si eu directa in lupta e se care te ala- Ah pleb la- Focu. Adica, what the what? Oh, doamne! Sei que eu era, não? Da, me-am dado seama Da, não é algo? Não, não é algo que eu saia Não, não é algo que eu saia Puxa o cara Posso mor pra Macaraba, está que eu não moro É algo que eu saia Não é algo que eu saia Ah, foda-se, fixo Obrigado É um ataque Um ataque Headshot, pêch! Bem, não podes, não podes! Pai, impossível, meu livro 4, meu simão. Sim, dê-eus. Ah, não! Tchau, tchau.